Arrepenta, coração! Arrepenta, coração! Arrepenta, coração! Volume 1! Pega minha mala e joga pra fora Diz que não aguenta mais viver comigo Toda empresa dela me manda embora Fala que vai arrumar outro marido Mas no outro dia sente minha falta E arrependida de tudo que fez Pega o telefone e me chama de volta E eu sem vergonha ouro outra vez Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Briga mas não sabe largar do meu pé Begonha avergonha, sem vergonha eu sou Explore! Tchau.